Nossa reportagem está aqui na rua 24 de fevereiro, 923. Nós recebemos uma carta da senhora Vanusa Nunes dos Santos e ela relatou nesta carta, aqui está a dona Vanusa, o Guilherme vai mostrar pra gente, relatou a dificuldade que a senhora está tendo aqui na sua residência, falta de alimentos, aluguel atrasado, energia, água. A situação é essa, dona Vanusa? É essa mesmo, meu filho. Eu fui lá pedir socorro pra vocês porque eu estou numa situação que eu não tenho pra recorrer. Então eu estou aqui pedindo pras pessoas que estiverem ouvindo agora, vim me ajudar nessa presença, porque eu estou desempregada. Se eu tivesse meu emprego, eu não estava pedindo, deixava pras pessoas que estavam mais necessitando, mas agora chegou a minha vez de eu pedir. Não é pra me amostrar na televisão, porque eu estou necessitando. Os meninos viram aqui o arroz que tem no balde pra me comer hoje. Se meu cunhado não tiver dó de mim, não vir me socorrer, eu vou ficar sem almoçar hoje, porque isso aqui não vai dar pra quatro pessoas que estão nessa casa hoje. Então eu peço a vocês, tem dor, estou com meu aluguel atrasado, minha energia e minha água. Peço até pra esses meninos da água ter paciência, senão eu vim cortar a minha água, porque eu não vou ficar sem água, nem pra mim beber. E peço, pelo amor de Deus, vocês têm dó de mim, pela orçã sagrada. A situação da senhora está complicada há quanto tempo, dona Maria? Já tem três meses que eu estou desse jeito. Já corri na cidade, já pus, recorri, porque não é falta de eu andar, eu ando pra outro lado, até em Santa Rita já fui. Aí me falaram que tinha um serviço de babá lá, estou me esperando até agora, nunca vejo, já tem 15 dias. Não vai me chamar? Tenho certeza. O que o senhor tem de alimento hoje aqui na casa da senhora? O que eu tenho é esse aqui, ó. Esse aqui que está aqui no baldo. E esse pacote de feijão que eu ganhei da senhora ali do bar. É esse que eu tenho. Não tenho mais nada, mais nada. Hoje pro almoço, então, você está aguardando a ajuda de outras pessoas? De outras pessoas que vieram ver, eu vi e vi me ajudar, porque se não tiver, eu vou ficar sem. Com relação aos móveis da casa da senhora aqui, como é que estão? Olha, a minha cama é aquela que vocês viram, que tem tijolo, que ela é quebrada. Esse aqui é um sofá, que eu pus pra fazer cama. Esse colchão fica no chão, ali eu ponho meu irmão, meus dois meninos, tudo no chão, porque eu não tenho cama. Quantas pessoas moram nessa casa aqui? Aqui mora quatro pessoas, só que agora um foi pra fazenda, né? E agora está eu, meu irmão e minha cunhada, e meu Felipe, que está na Araguainha. Foi vir fazer um bico lá pra ver se conseguiu alguma coisa. E essa casa que a senhora mora aqui é de aluguel? É de aluguel. A mulher até falou que se eu não entregar essa casa até amanhã, ia lá na delegacia pra ver o que podia fazer, pra me tirar daqui. A proprietária já pediu a casa? Já pediu a casa. Hoje está fazendo dois dias que ela falou isso pra mim. A senhora não tem outro lugar pra ir? Não tem outro lugar pra ir. O que eu posso fazer? Se eu chegar aqui, eu ponho meus trens ali na porta da rua. O máximo que eu posso fazer. Então, além de dar comida, a senhora precisa de pagar aluguel? A senhora precisa de pagar água, luz? A água e a luz, eu preciso de pagar. E a senhora espera, então, que as pessoas se sensibilizem e ajudem? E ajudem eu, porque se eles não tiver dó, quem vai poder fazer nada. Mas eu confio muito em Deus, vai acontecer. Então, se alguém estiver assistindo a gente agora e quiser ajudar, pode procurar aqui mesmo na sua casa? Pode procurar, porque eu estou aqui na minha casa, não saio pra lugar nenhum. E alguns serviços também. Porque eu não quero só pedir, não. Eu quero um serviço pra mim trabalhar. Só pra gente ter ideia, dona Vanusa, ontem a senhora teve aqui na casa da senhora o almoço e janta regularmente? Não. Só a janta porque eu fui lá na outra minha irmã que mora, lá em cima ali na vila e pedi pra ela. Ela me deu meio litro de arroz e eu fiz a janta. Além do arroz, tinha algum outro tipo de mistura? Não, a mistura que teve foi que eu fui ali no açougue, aqui abaixo da minha casa e pedi uma mistura pra eles. Eles me deram, pelan que eu fritei. Então a senhora comeu os restos que te passaram de um açougue? Do açougue, eu comi. E tava gostoso, não teve diferença nenhuma. E a senhora está cozinhando onde? A senhora tem gás aqui? Aquele fogãozinho de lenha que você viu ali fora, é o que eu cozinhei. E hoje vou lá no fundo ali buscar mais uns pauzinhos de lenha e vou cozinhar de novo. Esse feijão que eu ganhei, vou fazer aqui no fogão. Porque eu não tenho gás, não tenho dinheiro pra comprar, me vira ali. Se chover, eu pôr um pedaço de T pra não molhar o fogão e pronto. É isso que eu vou fazer, meu filho, que eu não tenho dinheiro pra comprar o gás. Como é que eu vou fazer? Portanto, esta é a situação da dona Vanusa. Caso você queira ajudá-la, pode procurar aqui na rua 24 de fevereiro ou mesmo pode nos procurar na Record TV aqui de Alto Araguaia que nós repassaremos tudo aquilo que for angariado à dona Vanusa.